O presidente da República, Michel Temer, esteve em Rio Preto nesta sexta-feira, 24 de março, para entrega das 1.300 casas do residencial Solidariedade. Temer chegou ao loteamento em um helicóptero da Marinha. Participaram do evento o governador Geraldo Alckmin, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, o prefeito Edinho Araújo, além de diversas autoridades como ministros, secretários e vereadores. O presidente da Câmara, Coronel Jean Charles, acompanhou a visita presidencial. As casas têm área de 46 metros quadrados e estão avaliadas em 86 mil cada. O investimento total foi de aproximadamente 120 milhões de reais. O loteamento conta ainda com áreas de lazer, como playgrounds e quadras poliesportivas. É uma sensação muito boa demais, porque a gente vai sair de um aluguel brabo, um aluguel muito pesado no orçamento da gente. É muito gratificante. Faz mais de 20 anos que eu estou na fila aguardando e agora fui contemplada, graças a Deus. As 1.300 casas vão beneficiar famílias com renda de até 3 salários mínimos. E durante o seu discurso, o presidente Michel Temer citou a Operação Carne Fraca da Polícia Federal, disse que a carne brasileira é a melhor do mundo e destacou o ministro Aloysio Nunes para contornar a crise com países importadores do nosso alimento. Ele pegou o chamado Operação Carne Fraca, sabendo que a nossa carne é forte. E logo começou a trabalhar ao nosso lado, ao lado do Blairo Maggi, para imediatamente estancar esta possibilidade eventual de uma restrição à compra da carne brasileira. Mas a carne não é fraca, não Aloysio. A carne brasileira é a melhor carne do mundo. Em seu discurso, o prefeito de Rio Preto citou a BR-153. Se Deus quiser, nós vamos recebê-lo aqui no ano que vem, em dezembro, para a Vossa Excelência inaugurar o grande sonho desta região, que é a duplicação da BR-153, aqui em São José do Rio Preto. E cobrou do governo federal agilidade na construção do contorno ferroviário entre Mirassol e Cedral. Precisamos remover os trilhos, ou melhor, fazer o contorno ferroviário. E queremos que nesta prorrogação de concessão, e já está aí toda a equipe técnica de Vossa Excelência, tenha priorizado este contorno ferroviário que vai liberar os trilhos da FEPASA para fazermos o VLT, que será a grande solução do transporte coletivo.